Basta andar poucos minutos pelas ruas de Porto Velho para ver a quantidade de buracos. Lama por todo lado. O jeito é improvisar e tentar sinalizar o local para evitar acidentes. A situação é bastante grave, porque aqui é acidente direto. A semana passada teve um acidente aqui do lado, o rapaz via na moto, ele voou igualmente um boneco. Aí via um carro, ele foi atrapassar, entrou dentro do buraco e voou. Foi bater naquelas plantas ali. Por causa do buraco? Por causa do buraco. E não tem condições de aqui passar dois carros. Aqui na verdade, na realidade, aqui era para ser duas mãos duplas. Duplar essa rua, porque ela tem largura. Só que nessa situação aqui não tem como. Olha ali a situação dos buracos. Olha a situação daqui, dali. É precário. Aqui está precário essa rua Petrolina. Tem muita gente no ponto do ônibus ali, que tem que subir em cima da parada de ônibus para não se melar, porque você sai e você leva um banho de lama. A situação é difícil, é precária mesmo. Porto Velho está abandonado. Para comerciante, quem sofre com as consequências dessa falta de infraestrutura é a população. Eu trabalho aqui, as minhas clientes não tem nem como encostar um carro aqui, entendeu? Porque o pessoal vem de moto e passa por cima da calçada, porque não tem como passar pela rua. A coisa é feia. Vários pontos da cidade estão assim, completamente cheios de buraco. O problema não fica somente na Zona Leste. Nós recebemos várias reclamações sobre as péssimas condições em que se encontram as principais vias de acesso de Porto Velho. Essa, por exemplo, em que nós estamos, é aqui na BR 364. Fica bem próximo à Avenida Campos Salles. Nós encontramos essa cratera que já toma conta de parte da pista e acaba trazendo prejuízos e pode, a qualquer momento, causar um acidente, principalmente à noite em que a iluminação é precária. De acordo com a comerciante Regiane, cada dia que passa, o trânsito na rua Petrolina, Zona Leste da Capital, fica pior. Para conseguir passar, o jeito é esperar. O acidente é direto aqui, direto, direto, direto. Eu estou vendo a hora morrer gente aqui, entendeu? Agora, depois que morrer, é que as autoridades vêm tomar, entendeu? Aliás, não vêm nem tomar, vêm somente para achar satisfação e por aí fica. O vigilante Manuel conta que entra ano e sai ano e nada é feito para melhorar essa situação. Ele mesmo já sentiu na pele. Já teve até quase troca de tiro aqui nessa rua por causa de buraco, entendeu? Pessoal aqui, temos que se matar aqui por causa desses buracos. À noite, quando é uma chuva, ninguém começa a passar aqui não, entendeu? O carro joga lama na gente, joga no cidadão, na senhora, que vai para a igreja, que vem, entendeu? Então está ferro aqui.